Olá, estamos aqui no canal Saúde Total e hoje nós vamos falar sobre a cor roxa dos alimentos. Os alimentos têm essas cores e qual o significado disso na nossa alimentação? Dentre os alimentos roxos, nós podemos destacar a uva. Quem não gosta de um delicioso copo de suco de uva? Mas não é de suco de uva cheio de química, que sofre processos industriais, que eu estou falando. Não, é aquele suco de uva integral, sem aditivos químicos, que você consegue comprar. É o suco de uva e também a uva fresca e alimentos roxos, como é o caso da berinjela. Temos também o repolho roxo, o mirtilo, que são alimentos que têm a presença de substância chamada antocianinas. Essas antocianinas ajudam a prevenir diversos tipos de câncer e também a prevenir doenças cardiovasculares. Você já ouviu falar que o suco de uva ajuda na saúde do coração? Então, inclua o suco de uva, também todos os alimentos das cores roxos, azulados, na sua alimentação. Tome pelo menos um copo de suco de uva por dia. Se seu copo for grande, como o meu, já pode tomar um copo de suco de uva. Se for menorzinho, em cerca de 100 ml, 150 ml, dois copos de suco de uva e você vai ter um coração melhor e uma saúde cardiovascular preservada. Muito obrigada. Esse foi o nosso vídeo. Curte, compartilhe e comente se você gostou. Curte, compartilhe e comente se você gostou.